Bom dia meus queridos amigos aposentados e pensionistas desse Brasil, bom dia minhas queridas amigas também, olá a todos vocês que estão nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live, a mais um boletim informativo INSS no canal preferido dos aposentados e dos pensionistas. Estamos chegando hoje com novidades maravilhosas para todos vocês, acaba de sair uma surpresa notícia oficial para aposentados e pensionistas 2022, suspensão dos empréstimos consignados por 120 dias, eu vou trazer todos os detalhes para você que nos acompanha agora, informação oficial, então eu quero agradecer todo mundo que já está ligado aqui com a gente, que já está acessando, obrigado pela presença de todos vocês, obrigado aí para o pessoal que está comentando, inclusive pessoal como é que vocês estão, escreve aí nos comentários se está tudo bem, escreve aí também de onde você está assistindo essa live, daqui a pouco eu vou mandar um abraço aí para o pessoal que estiver comentando, tá certo? E comenta aí então de qual canto desse Brasilzão você fala, porque hoje minha gente finalmente notícia oficial, suspensão dos consignados por 4 meses, a gente vai acompanhar todas as informações aqui, então eu já convido você que chegou agora, você que ainda não conhece, não faz parte do nosso canal, se inscreve aqui, ajuda a gente a bater a marca dos 100 mil inscritos aqui no canal, um dos maiores canais para aposentados e pensionistas do Brasil, nós estamos crescendo cada dia mais com a ajuda de vocês, com a força de vocês, então muito obrigado a todos, tá bom? O nosso editor vai soltar a vinheta de abertura agora, nesse momento, e já já eu volto aqui trazendo para vocês essa grande novidade, que você com certeza vai ficar muito contente, não sai daí e pode soltar a vinheta aí, editor! Certo meus amigos e amigas, estamos de volta prontos para iniciar mais um boletim informativo BNSS, recheado de notícia boa e hoje é especialmente para você aposentado, para você pensionista, que tem empréstimos consignados, que precisa dar um tempo, né? Hoje a notícia é muito boa, tá bom? Aproveitando para falar de empréstimos consignados, a gente vai começar aqui com essa informação da suspensão, para você aí que está na procura de financeira confiável, de empréstimos com taxas de juros baixas, né? Que você consegue pagar aí, sem se apertar, sem complicar o seu bolso, né? E ainda consegue pegar um bom valor. Acesse o link na descrição dessa live, desce um pouco a tela ou no primeiro comentário, vai ter aqui também fixado, vai ter o link aí, você clica nesse link e vai ter acesso ao melhor consignado do Brasil inteiro com mais de 19 anos no mercado, tá bom pessoal? Vamos lá então meus queridos amigos e amigas falar de suspensão dos consignados, porque eu vejo que muita gente aqui comenta nas nossas lives, pede esse assunto e finalmente saiu uma informação oficial, saíram novas informações sobre isso, olha só pessoal. Os beneficiários do INSS podem ter uma suspensão de pagamentos nos empréstimos consignados por causa de uma nova emenda, por causa da medida provisória 1.106 que então acabou sendo assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, permite o aumento de margem consignável em 5% para os empréstimos consignados agora em 2022 para os beneficiários do INSS. Essa nova medida pessoal acabou sendo parte do programa de renda e oportunidade anunciada em março desse ano de 2022 pelo governo federal, assim como o objetivo é injetar valores na economia do país que se encontra abalada aqui, a economia né, devido a pandemia da Covid-19, também devido a guerra que está acontecendo na Europa, onde muita gente acabou se prejudicando financeiramente até mesmo o próprio governo. Dessa forma pessoal, com esse aumento de margem consignável para os empréstimos consignados né, a margem para empréstimos de 30% que estava, passou a ter um aumento de 5%, desse modo a margem consignável acabou indo para 35% nos empréstimos consignados e a margem permaneceu a mesma para o cartão de crédito consignado, sendo de 5%. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso né, de empréstimos consignados, porque o assunto de agora é pessoal, olha só, pode colocar na tela editor e eu peço que você acompanhe comigo com muita atenção. A suspensão dos empréstimos consignados do INSS foi liberada ou não foi liberada? Acabou sendo acrescentado pelo deputado Ricardo Silva, então a emenda 17 na medida provisória, que possibilita o aumento da margem. Desse modo, esta emenda acaba possibilitando ser suspenso o desconto das parcelas de empréstimo consignado na folha de pagamento do INSS. Vale lembrar aqui pessoal, que nessas parcelas não vão ter a cobrança neste período, mas no final do contrato, não tendo cobrança de taxa de juros, tá? Você vai ter que pagar então essas parcelas, elas só vão ficar suspensas aí durante os 4 primeiros meses, tá? Essa suspensão pessoal da cobrança de parcelas dos empréstimos consignados, então não está liberada no momento aos segurados do INSS, tá? Dessa forma pessoal, precisa junto com a medida provisória, ser votada no Congresso Nacional para então os segurados do INSS terem acesso a esta suspensão. Mas e o que precisa ser feito para você aposentado, para você pensionista, poder utilizar a suspensão, minha gente? Olha só, a medida provisória precisa ser votada no Congresso Nacional, como eu citei para vocês, até o dia 17 de julho. Caso não for votada, a gente acaba perdendo esse prazo e fica sem a suspensão e também corre o risco de ficar sem o aumento da margem para os empréstimos consignados. Por isso pessoal, que agora é importante que a gente use aqui a nossa força, vamos com tudo nas redes sociais, você precisa apertar, cutucar aí o seu deputado, né? O seu parlamentar, para que eles coloquem esse assunto na pauta com urgência, porque com certeza é uma medida que vai beneficiar milhões de pessoas que estão endividadas e apertadas com as contas, não é mesmo? Comenta aí se você vai fazer uso dessa suspensão, se você está apertado nas contas, como está a sua situação, para a gente ter uma noção aí se bastante gente ou não vai fazer uso da suspensão dos consignados por 4 meses, tá bom? Pessoal, agora a gente vai para outro assunto, tá? Temos outro assunto aqui para tratar com vocês, muito importante, nós vamos falar de empréstimos consignados para quem é do BPC Loas. Como é que está funcionando essa medida? Tem novidade para vocês e nós vamos ver agora, tá? Mas primeiro, novamente eu peço, se você chegou agora na nossa live e não conhece o nosso canal ainda, aproveita, se inscreve agora mesmo, faça parte, que a gente vai bater logo logo a marca dos 100 mil inscritos e você vai participar dessa festa, tá bom? Olha só pessoal, quem recebe benefício de prestação continuada pode retirar empréstimo consignado. Em 2022, uma medida provisória incluiu esses segurados na modalidade de crédito. A medida provisória 1106 do governo federal foi responsável por algumas mudanças em relação ao empréstimo consignado, bem como o aumento da margem e a possibilidade de quem recebe BPC Loas retirar também. Vamos entender agora melhor como vai funcionar essa medida, como está funcionando aí, tá? O empréstimo consignado, pessoal, é uma linha que tem muitas vantagens do que as outras, principalmente a taxa de juros, que é muito melhor, a comodidade para pagamento, né, que desconta diretamente em folha e dentre outras coisas que acabam sendo melhores do que o empréstimo normal, né? Ela é destinada para os segurados do INSS, militares e também para servidores públicos. No ano de 2022, então, o governo federal, através da medida provisória 1106, aumentou em 5% a margem para retirar empréstimo consignado. Além disso, quem é beneficiário do BPC Loas também pode retirar essa nova linha de crédito. Mas essa MP deixou de fora, então, os militares e também os servidores públicos. E de acordo com a própria medida provisória, os segurados possuem 35% de margem para retirar o empréstimo consignado. Ou seja, essa é a porcentagem que podem usar do seu benefício para pagamentos de parcela, né? Antes da MP era 30%, lembrando que ainda há mais 5% que são para retirar o cartão de crédito, tá? Mas vamos entender aqui, pessoal, como é que funciona. O pagamento das parcelas do empréstimo consignado acontece diretamente da folha de pagamentos dos segurados. Dessa forma, os bancos conseguem oferecer mais vantagens, pois tem a garantia de que irão receber o valor no dia certo. Uma dessas vantagens é a taxa de juros baixa. O valor máximo cobrado nessa modalidade de crédito é 2,14% ao mês. O número máximo de parcelas é 84 e existe uma faixa etária em que o empréstimo pode ser retirado. A idade varia de banco para banco, mas a média é dos 21 aos 73 anos, pois após isso é considerado de alto risco em prestar dinheiro, tá certo? E, pessoal, uma novidade aqui. Quem é novo beneficiário? Quem acaba de ser escolhido e aprovado do INSS, do BPC? Como é que funciona para quem é novo, pessoal? Precisa aguardar, então, 90 dias para desbloquear o benefício e, assim, poder retirar empréstimo consignado. Além disso, no caso de quem recebe o BPC Loas, não é possível emprestar em caso de representante legal apenas para a própria pessoa. Como a margem de 5% a mais foi devido a uma medida provisória, nós temos aí um prazo de validade, pois uma medida provisória não tem força de lei. Sua validade é de 60 dias, podendo ser prorrogada depois por mais 60 dias. E no caso dessa medida provisória do aumento da margem, o prazo já se encerrou, acabou aí, nesse mês, no dia 13 de maio. Então, uma breve informação para quem é do BPC Loas, né? Porque a gente acaba não trazendo muitas notícias para esse lado de beneficiários e é importante que todo mundo saiba, todo mundo consiga entender bem aí o que está acontecendo por dentro de todos os benefícios, principalmente os que fazem parte do INSS, não é mesmo? Peço para que você já compartilhe essa informação no seu WhatsApp, no seu Facebook, nos seus grupos, porque são informações muito importantes que todos os beneficiários do INSS precisam saber para realmente ficarem bem informados aí em relação aos seus benefícios, né? Eu agradeço a todos vocês, novamente reforço o que é importante, muito importante, nos ajuda muito você compartilhando essa live, compartilhando essas informações. Manda no seu WhatsApp, compartilha no seu Facebook, posta aí a nossa live, marca a gente, né, o nosso canal, espalha isso para que mais aposentados se juntem a nós e assim a gente tenha mais forças para continuar lutando aqui em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês na nossa live, não perde tempo, já se inscreve agora mesmo no nosso canal, venha fazer parte, a gente está quase batendo a marca dos 100 mil inscritos e claro, fica ligado porque logo mais daqui a pouco estaremos de volta no ar com mais informações. Muito obrigado, um forte abraço para todos vocês e nos vemos então na próxima live, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho